Com vocês, 5 cabelos esquisitos Dos cantores sertanejos De mim eita Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos A outra bonita, bom, eu sou o Melhor Bento E eu sou a Juliana Vocês aqui no canal TV, meu sertanejo é o canal mais sertanejo do Brasil Bom, né, já vai deixando dentro de um like aqui Porque aqui tem tudo, curiosidade, polêmica E também esses vídeos pra gente dar risada Pra gente descontrair, não é verdade? É, o túnel do tempo da cabeleira do pessoal aqui O pessoal mais peculiar do Melhor Sertanejo Lembrando que esse vídeo é um vídeo pra você dar risada É um vídeo de curiosidade, não leve tão a sério E se inscreve no canal aí Se você não for inscrito Por que a gente tá fazendo esse vídeo dos cabelos? Porque essa semana deu uma polêmica aí muito grande Com o cabelo de um cantor, aí que vocês sabem qual que é E na sequência Já teve outro cantor que também fez uma polêmica com o cabelo E a gente pensou, por que não fazer um vídeo com cabelos estranhos? Pra começar é quem, Juliana? É, gente, é Henrique Da dupla Henrique e Juliano A gente já fez um vídeo Porque o Henrique, ele tava numa época Que ele tava fazendo um estilo diferente ali Tinha uma barba Grandona Muito grande Agora pra finalizar Henrique, a gente fica olhando lá os comentários no Instagram Tem muita gente falando da sua barba Deixa um recadinho pra esse povo? Vai tudo tomar no cu E ele fez umas trancinhas no cabelo Que, ó, fica assim a imagem E a gente fez um vídeo Muita gente, né, falou que ele não gostava que falava do cabelo Não gostava que falava da barba Que ia ficar desse jeito mesmo Mas a gente achou engraçado Porque combinou com ele, né, na época o estilo E é muito legal que no sertanejo Essa coisa do estilo, do cabelo Funciona muito pra ditar algumas tendências, né No caso do Henrique, acho que não ditou muita tendência A barba, sim Tem muita gente com barba nos shows do Henrique e Juliano Mas, na época dos Titãus em Chororó A época do cabelo, do corte deles Fazia sucesso Então, é desde lá nos primórdios do sertanejo Que tem esse negócio Mas esse cabelo, pelo amor de Deus, hein, Phil Ô, você tá parecendo que você colocou um escorpião na cabeça Pelo amor de Deus Olha, eu acho Eu sinto que o Henrique não gosta muito Que as pessoas deem muita opinião sobre as escolhas dele Então, Henrique, parabéns pela sua escolha Continue assim Vamos colocar esse vídeo aqui Ele falando, por que ele foi fazer esse negócio do cabelo Que o cabelo dele depois ficou com o cabelo de vassoura, rapaz Coloca o vídeo Rapaz, eu vou falar um trem pra vocês Quem tirou foto, tirou Quem queria rir, já riu Eu não boto essa desgraça desse satanás ruim na minha cabeça mais, não Ô, capeta que dói dos infernos Pra doiar, toma no cu, rapaz Eu sou muito tão corno mesmo Muito tão sem vergonha Tinha que apanhar a de cinto Olha, e olha como é que fica o diabo aí do cabelo da gente Tá parecendo uma bassoura Olha aí, rapaz Quando é que o meu cabelo vai voltar ao normal agora? Muito engraçado esse vídeo Pelo amor de Deus A gente rachou de rir, né? Próximo é ele, rapaz Ai, bebê Gustavo Lima Você faz o que você quiser no seu cabelo Mas olha esse visual que o Gustavo Lima postou nas suas redes sociais Você olhando assim, desse lado, ficou legal Raspadinho, ficou alinhado aqui, ficou direitinho É, legal, legal Não, mas ficou legal O pior é o seguinte É que do outro lado ele não fez igual Porque se ele fizesse, ia fazer um moicano muito bacana, muito bonito Mas ele deixou com o cabelo do outro lado Meu Deus do céu, o que você tá pensando, Gustavo? Tá cheio de tendência Porém, se o Miller tentar, a gente ia ficar um tempo aí separado até crescer o cabelo Não sei nem o que a Andressa Suíta tá pensando sobre isso, sobre esse cabelo Mas tudo bem, gente O Gustavo Lima é uma pessoa que dita tendência no meio sertanejo Por conta do cabelo, já há muito tempo Lá no começo ele tinha um oicaninho, um cabelinho mais... Olha, amassa aquele cabelo lá É, você usava, eu já vi umas fotos... Gustavo, você podia fazer aquele cabelo lá, é melhor O que sai que você fez, rapaz? Você coloca aqui, ó, pá, tá... Quando ele fez a tatuagem da Cruz Muita gente fez a tatuagem da Cruz Então ele dita tendências aí de estilo Esse estilo aí, Gustavo Lima, eu vou ficar te devendo aí um elogio Porque não ficou muito legal Mas o embaixador é o embaixador Tem que fazer a diferença de algum jeito Foi uma sacada legal pra chamar a atenção Foi, teve, que deu repercussão massa lá Mas engraçado que na foto só mostra um lado, não mostra o outro E a gente mostrou aqui pra vocês como ficou dos dois lados Ficou muito estranho, de verdade, velho Ah, porque se a Andressa Suíta reclamar, ele vira do outro lado, né? Que aí nada aconteceu Mas eu queria te imitar no boicano Mas desse jeito aí não dá não, bebê Comenta aí o que você achou do cabelo do Gustavo E o próximo... A próxima peculiaridade está na mão do Luan Santano O Luan Santano, ele vive mudando de cabelo Desde o comecinho da carreira dele Ele acerta na maioria... 95% ele acerta do cabelo Eu acho massa cabelão grandão assim, ó Fica mó pinta, tá? Fica mó massa, eu acho Enfim, ele uma vez inventou de raspar tudo aqui E só deixar o chocai aqui em cima O abacaxi, vamos falar a verdade Ah, ele fez até um texto brincando Que tinha passado por bullying Que estavam chamando ele de cabelo de cebola Que não sei o que Enfim, gente Mas ficou feio demais, né? Enfim, ele é bonito Mas o cabelo não tinha ajudado nessa época O cabelo de cebola foi a mais, hein? Pelo amor de Deus, Luan Isso aí cerrou, hein? Mas o legal é que ele leva na esportiva Ele sabe receber ali as críticas da galera Não fica todo nervosinho por causa disso Então isso é muito bom Tem que descontrair, igual esse vídeo aqui é uma descontração, rapaz A gente não tá criticando Porque a gente não é técnico de cabeleireiro, não A gente não é cabeleireiro, não, rapaz Não, mas sabe o que eu acho legal? Que o sertanejo precisa de um pouco disso, sabe? É, velho Porque, por exemplo, no funk Muitos MCs adotaram um estilo de cabelo diferente Tem MC que só deixa uma rodinha aqui do cabelo Todo mundo segue Tem o Blindado Todo mundo segue o Blindado Juliette Todo mundo segue o Juliette Então todo mundo tem uma tendência E o sertanejo mudou muito, né? Que antes era só a camisa xadrez A fivela no cinto Calça apertada Hoje mudou muito Hoje qualquer pessoa é do sertanejo, né? O quarto dessa lista é ele O polêmico Eduardo Costa Ele é a lenda do sertanejo aí, né? Já fez Já tem uma história muito bonita aí no meio do sertanejo E também muito polêmica Porque tem muitas polêmicas dele no sertanejo E duas semanas atrás aí O Eduardo Costa Ele apareceu com este visual aqui Pelo amor de Deus, né? O Eduardo Costa Ele foi criticado Foi... Virou motivo de chacota por todo mundo aí O Eduardo Costa Porém, é um cabelo peculiar Não é que é feio É peculiar É que não é bonito É que não é bonito É, também É que não combinou com ele É aquele cabelo liso, assim Porém, tem uma explicação Para todo este cabelo aí Do Eduardo Costa Não é, Juliana? É, gente Ele falou que fez ali uma promessa Uma coisa mais espiritual, né? Particular dele Porque ele não gosta de cabelo grande Então, por conta disso Ele fez uma promessa com algo que o incomoda E dizendo a ele Que vai fazer parte de uma gravação de um filme Lá no Estados Unidos E ele vai ser um gangster latino E esse gangster tem que ter um estilo mais Assim, cabelo ludo E não sei o que E deixou crescer Por isso que ele deixou Juntou o último agradável E foi embora, entendeu? Foi isso E aí ficou essa desgrama, né? Eduardo Costa Porque, pelo amor de Deus, rapaz Que cabelo ridículo Nossa É por causa de um filme Que eu vou começar a filmar em abril É, em Las Vegas Nos Estados Unidos É um filme produzido aí Pela Universal A Universal Pictures É Vai começar a filmar em abril E até por isso que eu tô Coloquei o cabelo agora Pra mim já Me acostumando E devido ao filme O papel ser um Um mafioso latino É Um Um Mafioso latino Eu tô usando esse cabelo aí Pra me acostumar E o próximo Já é diferente É ele Wesley Safadão Ô, Wesley Safadão Vou contar pra vocês Que eu achava ele esquisito Quando ele tinha cabelo grande Porque Aqui em São Paulo A galera não costuma usar cabelo desse jeito Eu não sei se no Nordeste A gente tem um pouquinho mais de costume Mas aqui não muito Eu acho difícil O cabelo dele tava muito grande A gente já foi pro Nordeste E não era assim Na época que ele era mais puxado pro forró ainda Então o cabelo dele era bem grande Bem liso Bem cuidado Melhor que o meu Melhor que o seu, né? Pelo sinal Melhor que o meu, inclusive Aí começou a fazer uns rabo de cavalo Depois ele raspou na lateral E deixou só o samurai Ele teve as fases dele O que eu acho legal no Wesley Safadão É que cada etapa da carreira dele Ele tem um cabelo diferente Tipo, dita, né? Fica tudo juntinho Ele fez o DVD em Miami Fez um topete Que ele surpreendeu todo mundo Que ele largou o cabelão E agora, essa semana Acho que vai começar uma nova fase também Porque ele raspou a cabeça E eu achei que ele ficou muito bonito De cabeça raspada Ele ficou bem mais moderno É, a história do Safadão já é diferente, né? Porque ficou esquisito Ficou muito massa, né? Foi o reverso O cabelão grande tava feio, né? O Safadão Já tava um pouquinho fora de moda, né? Aí ele foi se adaptando E aí, carequinha, ficou massa, Safadão Ó, parabéns Ficou sensacional É, gente Esse vídeo, na verdade É pra aqueles que se arriscam mais, né? A gente vê muitos cantores Com cabelo parecido Tipo, os eletro-cristianos Eles têm o cabelo muito bonito Acho muito bonito o corte deles Só que o pessoal Que tá começando agora no sertanejo Quer tudo ficar igual os eletro-cristianos E aí não tem graça, né, gente? Faz uns três diferentes aí É Se você não se destaca pela voz Pelo menos na aparência Tenta ser um pouquinho diferente, rapaz É isso aí, gente E aí, você foi adepto Alguma moda que a gente tá falando aí Você já teve cabelo comprido Você já fez o moicano do Gustavo Lima Já fez o cabelo de cebola do Luan Santana Deixou o cabelo crescer do Eduardo Cosme Comenta aí Se inscreve no canal Deixa o dedo no like E segue a gente lá no Instagram Tchau! Obrigado, aperta no botãozinho vermelho E... Uhul! Tem vídeo todo dia aqui no canal Olha uma foto do milho aí de Black Power Respeita esse canal É vídeo todo dia Tchau, tchau! 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 Obrigado.